Olá a todos, estamos aqui no segundo dia da Semana da Comunicação, aqui na Unaerp. Paulo, queria que você falasse um pouco como a população, a sociedade poderia furar a bolha e parar de ficar só num foco só, conseguir, sabe, expandir o horizonte. Tá, é complicado, né? Eu acho que primeiro tem o papel do produtor de conteúdo, no papel do jornalista, porque as bolhas sociais, elas cumprem muito bem sua função, que é manter a população falando sobre o mesmo tema, pensando sobre o mesmo tema. Então quem produz conteúdo, jornalista, ele tem que pensar em um conteúdo que fure essa bolha, tem que pensar em um conteúdo que dialogue com a linguagem daquela população. Não adianta, por exemplo, estamos aqui num evento acadêmico, pegar esse mesmo evento e reproduzir ele fora da universidade. O que vocês estão fazendo aqui agora é pegar um recorte, uma linguagem um pouco mais acessível e levar para a comunidade, porque talvez lá fora possa gerar interesse e um dia eles possam vir aqui e assistir esse evento. É uma adaptação de linguagem que nós temos que fazer. Você acha que nessa forma a gente poderia diminuir a fake news, propagar mais a verdade para a população? Sim, eu acho que a comunicação bem feita é uma das melhores maneiras de a gente diminuir pelo menos as fake news. A gente falou muito aqui no evento hoje como que as fake news tem um apelo emocional muito forte, como que elas pegam, dialogam muito com os problemas da sociedade, como que elas dialogam muito com os medos, principalmente com os medos. Todas as emoções fortes, tem estudos que provam isso, como raiva, medo, geram mais engajamento. Então o que a gente tem que fazer enquanto comunicador, primeiro, colocar o pé no chão, acalmar a população, falar se de fato há necessidade de ter algum tipo de medo, de temor, se alguém vai tomar sua casa, se tem algum vírus novo. Então, primeiramente, voltando, ter uma linguagem adaptada para o seu público. Pensar que a sua comunicação pode sim gerar um problema social, um temor, uma grande convulsão social. Ter essa responsabilidade ética para se comunicar e assim a gente consegue diminuir talvez os índices de desinformação. Vou pegar um gancho da sua resposta e falar um pouco de vírus entrar na casa. A gente não consegue não lembrar da pandemia. A pandemia, pode dizer que a pandemia desencadeou ou aumentou esses números de fake news, propagação de mentira na população? Aumentou, de fato, também porque a pandemia foi um período em que as pessoas estavam com muito medo. Estavam muito suscetíveis a acreditarem. E lembra que todo mundo, lá para abril, maio, quando começou a pandemia, e começaram os primeiros estudos a falar, gente, talvez vamos ficar até o fim do ano. Talvez a gente fique mais seis, sete meses em casa. Naquela época ainda. A reação honesta era legal. Falaram, não, não é possível, não acredito. Eu não acredito que eu vou ficar em casa seis meses. Toda notícia que tinha, que vinha contra isso, as pessoas se agarravam. Ficam, não, gente, mês que vem a gente sai de casa. Daqui a pouco você pode sair. Perceba que as pessoas não queriam sentir aquele medo, elas não queriam sentir aquela angústia. Elas se agarravam ao que elas acreditavam que era mais cômodo, mais fácil. Então, sim, a pandemia aumentou muito por conta do medo, por conta que as pessoas estavam em casa. Elas poderiam consumir mais informação, e elas consumiram mais informação. Todos esses períodos de crise, a gente tem que olhar com muita atenção. Perfeito, Paulo. Só isso mesmo. Muito obrigado. Enzo Pires, para a Semana da Comunicação, não na Herpe. A Semana da Comunicação 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 A Semana da Comunicação